Música Começou meus parceiros Vamos aqui colocar Alguma coisa nessa cozinha Para ficar muito bom Bom gente, compramos aqui Vem 10 folhas Ó Tá aqui ó Uma imagem da cozinha Vamos tentar colocar Ver se vai dar certo Enquanto o orelhão tá ali Tirando Tudo pra poder ficar arrumadinho Tranquilamente podemos Colocar essas folhas Vai ter que cortar com certeza Os queridos é o seguinte Tem essa cola aqui ó Que nós vamos tirar Tipo um rodapézinho Entendeu? Pra pia Só que olha o jeito que tá isso aqui Cara Tá tudo quebrado Mano Ó Vamos ver o que a gente vai Fazer Ó aqui Galera Passei essa bucha Tirei aqui ó Se passa a mão ó Tá lisinho já Beleza? Só que ficou com essas manchas aí Mas tá liso A cola que tinha aqui Saiu tudo Agora eu vou limpar a parede Essa parede aqui ó Com essa bucha mesmo Só pra tirar um pouco da gordura né Porque faz comida E depois vou passar um pano É o seguinte O recomendável é que você corte Uma lateral Entendeu? Essa lateral que você cortou Vamos começar do canto Pra cá Beleza? Sempre é bom Porque ó Vamos colocar ali no canto A lateral Tá ligado? Lateralzinho ali O outro nós também cortamos Porque vai em cima Ó E vai aqui também ó A ideia é essa Entendeu? E pra ir pra cá Vamos ver também Cortar a lateral Beleza? Aí já aqui ó Já não precisa cortar Por causa que vai O encaixe Bem aqui ó Beleza? Então qual que é o seguinte Vou colocar embaixo primeiro Vamos colocar embaixo primeiro Tira aqui ó Tem dois papel Esse de cima É uma proteçãozinha Beleza? Primeira vez nós estamos colocando aí Olha o que acontece ó Tem esse adesivo Tirando aqui ó O branco já tem a cola Ó Já tem a cola Entendeu? Vamos começar a colocar Aqui debaixo Colocamos aqui debaixo Fizemos a reta Miramos ali em cima também ó E o plástico tá aqui Nós vamos tirando o plástico E Fazendo isso ó Pra não entrar ar Vamos puxando Parece que foi Foi né? Aí sim Cara Que da hora Pega a visão de longe Pega a visão de longe Vai lá Obrigada Gente Olha a situação Não vai achando que é fácil não Tem esse negócio aqui A gente tem que colocar Ali ó Onde a mão Dificilmente alcança E você não tem muita visualização Então ó Em cima do fogão E você não tem muita visualização Ficou Ficou Vg Finalmente terminamos a cozinha Se você gostou, desce like, compartilha E é isso aí, vamos ver como ficou a cozinha? Tchau Tchau Tchau